E aí pessoal, mais um vídeo aí de, como eu falo mesmo? Esquica Games, esqueci que é o nome do canal. Esquica Games, vamos aí agora como, colocar skins no Minecraft. Foi fácil aí, ó. Você vem no Google, seguida aí vai ter menos de minuto, eu acho. Vem no Google, já está lá, skins de Minecraft. Aí você entra e coloca os sites aí, menos imagens. Vou pôr em gráficos daqui agora. Aí está lá, pode ir para lá, não é que é demorado. Esse bagulho está ligado. Aí você escolhe o skin, mais parecinha, mas não tem skin. Cadê skin? Deixa eu entrar aí no site de skin. Deixa o bagulho abrir. Só dá curtida aí no fim do vídeo, hein? Aqui. O PC é lerdo buscar, sei. Tá, gente? Vai fazer aqui. Escolher uma skin bem da hora. Pegar uma skin aqui. Crico nela, crico nela, crico, crico, crico nela. Travo, cravo, cravo canela, cravo, gravo, cravo canela. E aqui eu tenho o nome dela, só eu copiar o nome dela, entrar no meu maincard.com.br E aqui eu vou lá no primeiro vídeo nosso, naquele primeiro vídeo, aí eu vou separar o seu username, coloca o username que você copiou, entergame, bagulho blare, um jogador, entra lá no seu mundo. Vou abrir isso aí aqui da minha casinha, tá com um LED, deixa eu abrir aqui se vocês puderem ver melhor, 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 melhor que o mundo. E eu tô com aquela skin selecionada. Meu carinha aqui também aparece, é minha skin. E é isso aí. No próximo vídeo a gente vai estar falando do, tá falando do mod do, mais itens. Tem mais itens, no caso que eu tenho um armarinho, tenho um micro-ondas, tenho uma fia diferenciada, para pra lá, um par de itens aí, tudo legal. E é isso aí pessoal, valeu! Valeu! Valeu pessoal, se você gostou dá um joinha aí. Gostou muito aí mesmo, favorita aí, comenta aí com o seu amigo que está assistindo ao vídeo. Cada joinha que vocês derem, é uma coisinha muito grande pra gente. Então, cada ajudada aí que vocês derem, sei lá, vai ajudar bastante a publicação do nosso canal. E isso aí pessoal, valeu! Tchau!